E aí pessoal, vou fazer uma brincadeira para vocês, eu estou velho, adulto, eu vou num toque de mágica, eu vou ficar criança, e no toque de mágica eu volto a ser adulto novamente, tem que ver como é que faz? Presta atenção, atenção! Agora você é adulto, agora você é adulto. Agora eu sou adulto, tá vendo só a brincadeira? Fui criança, voltei a ser adulto, agora eu vou voltar a ser criança novamente. Agora eu sou criança, depois eu sou adulto. E aí pessoal, vou fazer uma brincadeira para vocês, eu estou velho, adulto, eu vou num toque de mágica, eu vou ficar criança, e no toque de mágica eu volto a ser adulto novamente, tem que ver como é que faz? Presta atenção, atenção! Agora eu sou adulto, tá vendo só a brincadeira? Fui criança, voltei a ser adulto. Agora eu vou voltar a ser criança novamente. E aí pessoal, vou fazer uma brincadeira para vocês, eu estou velho, adulto, eu vou num toque de mágica, eu vou ficar criança, e no toque de mágica eu volto a ser adulto novamente. Agora eu sou adulto, tá vendo só a brincadeira? Fui criança, voltei a ser adulto. E aí pessoal, vou fazer uma brincadeira para vocês, eu estou velho, adulto, eu vou num toque de mágica, eu vou ficar criança, e no toque de mágica eu volto a ser adulto novamente. Deixa eu ver como é que faz, presta atenção, atenção! Agora eu sou adulto, tá vendo só a brincadeira? Fui criança, voltei a ser adulto. Agora eu vou voltar a ser criança novamente. Agora eu vou voltar a ser criança. Agora eu vou voltar a ser criança. Eu vou voltar a ser criança. Agora eu vou voltar a ser criança. ...